E aí, K-Poppers! Estamos de volta pra mais uma reaction. Hoje, na verdade, eu vou trazer duas reactions aqui pro canal, sendo uma do Card e uma do Snooper. E pra começar, eu vou ver o MV do Card. Eu tô com muita esperança de conseguir o ingresso agora pro show, que abriu uma nova data, mas as vendas vão começar sábado. Então vamos ver aí se eu dou sorte, né? E por hora, galera, é isso. Vamos ver se me vê, depois eu comento. Ok? Vamos lá! Um, dois, três e... Go, go, go! Humor. Tá Vai ser tudo em estilo Mas pelo visto vai Vertical O ritmo continua bem tarde O Joseph teve mais falas Pelo menos ele já começou falando Porque é um avanço Porque normalmente ele fala pouco Nossa, teve bem mais Ai, eu adoro o Lala Vai E meu outro vai Vien Eu vi isso no teaser Oh, mudou o cenário Olha meu bias aí de vamo Ai, ele tá lindo, cara Gente, eu vim ver que ficou diferente Assim na vertical Mas eu gostei A coreografia tá legal também, hein? Ai, eu amo meus figurinos dela O chip tá certo Acho que o chip tava certo, hein? É o meu chip, né, galera? Ai, ela tá linda demais, cara Olha isso Gente, ele teve muito mais destaque nessa música, hein? Ai, ela tá linda demais, né? Outro Acover Isso Napolitik Um, dois E, enfim Tá. Nome Eu Te Eu É que não é o mico da galera que eu não gosto, o Carlos é o Card. O Card faz a gente dançar, o Card é muito bom. Ai cara, gostei, 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 gostei demais do comeback. Ai que animação gente, que alegria, que bom, mas me lembrou, eu te juro, eu vi uma comparação do teaser com a música do Olha Onda, Olha Onda brasileira e eu fiquei tipo, cara, combinou demais, tipo, fica, olha a onda, olha a onda, e tipo, ficou muito, ficou muito, muito igual, mas enfim, é, cara, eu só espero que eu consiga ver eles, senão eu vou ficar muito bolada, mas falando do MV em si, eu amei demais a música, amei demais a coreografia, meu bias tava lindo, aliás, meus bias, porque eu não consegui escolher bias ainda no Card, tá difícil, vida cruel, mas enfim, é isso, deixa o seu like, se inscreve aí pro canal e a gente se vê daqui a pouco, beijo.